E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora falar um pouco sobre uma promoção que eu achei muito legal da Playstation? Bora lá então pessoal! Exatamente pessoal, eu falei na live de ontem que ia trazer um vídeo informativo sobre premiações. O que acontece? Vocês estão vendo aí na tela? Deixa eu mostrar aqui melhor para vocês. Alguns prêmios aí, está escrito prêmios, tem o meu perfil, Hunters Clan 0 pontos, campanhas, minhas publicações, ranking e mais. Aí tem aqui. O que significa isso? A questão de, uns dois meses mais ou menos atrás eu recebi uma proposta da Playstation Brasil falando que eu tinha sido escolhido um dos 20 influenciadores no mundo, achei bem interessante isso. Isso aí deixa o nosso ego lá em cima, para participar dessa campanha aí. O fato é que eu demorei muito tempo para ver, eu nem tinha visto esse contato que eles me mandaram, essa mensagem que eles me mandaram. Eu demorei para vocês terem uma ideia, acho que sei lá, uns 45 dias, quase dois meses depois para poder ver. Enfim, eu fui ver o que era, entrei em contato com eles, ainda tinha tempo para poder participar. E é uma campanha que eles vão me mandando sempre, alguns briefings, daquilo que eu tenho que fazer, publicando vídeos e publicando também no Instagram, principalmente lá no Instagram, postando lá e participando das campanhas deles. Com isso, eu tenho que marcar umas hashtags, tenho que marcar eles também, e tenho que pedir para vocês comentarem utilizando essas hashtags e marcando também. Eu tenho que pedir para vocês fazerem isso. Com isso, eu vou ganhando pontos. E na soma desses pontos, vai liberando esses prêmios que vocês estão vendo aí na tela. São vários prêmios, tem até o PlayStation 5, para o primeiro colocado, tem o PlayStation 4, o Mega Pack com o console PlayStation 4 de 1TB, mais 3 jogos, VR Pack, Gran Turismo, tem vários prêmios super legais, conforme você vai atingindo a pontuação. Vai aqui do 3 meses da PlayStation Plus grátis, até o PlayStation 5. Eu achei isso bem legal e resolvi participar. Falei ok, vou participar dessa campanha e ontem na live eu comentei rapidamente e esse é o vídeo que eu fiquei de trazer. Só que é o seguinte, eu preciso ganhar essa pontuação e eu combinei com vocês na live de ontem e essa é a minha ideia. Conforme eu vou publicando, fazendo as postagens no Instagram, no YouTube, mas principalmente no Instagram, eu vou ver qual é o ranking que eu vou chegar, os pontos que eu vou chegar, se eu vou atingir esses pontos. E se eu atingir esses pontos, vamos supor, chegou aqui em 20 mil pontos, eles vão liberar esse prêmio para mim aqui. O que eu vou fazer? Pego esse prêmio e vou sortear para vocês. Todos os prêmios, eu não vou ficar com nenhum prêmio desse. Eu só quero realmente participar, porque eu vi que há uma possibilidade de estar recebendo prêmios e eu perguntei, poxa, seria muito legal disponibilizar esses prêmios para os inscritos do canal. Muito legal, né? Então, eu conto com o apoio de vocês e, consequentemente, vocês vão estar... Se eu ganhar o prêmio, cada prêmio que eu ganhar, ele vai ser liberado para vocês. É uma experiência nova, eu nunca fiz isso. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso. Espero que dê certo e eu vou mantendo vocês informados constantemente de como é que estão as campanhas. Para vocês terem uma ideia, como eu cheguei bastante atrasado, demorei para responder, eles têm umas campanhas. Então, eu resolvi começar aqui com essa campanha do dia 3 do 11. Eu já fiz uma postagem no Instagram, duas postagens. Uma de inovações e uma referente aos acessórios. O que eu peço para vocês? Corre lá no Instagram, comenta e marca as hashtags que eu falo na postagem. Na própria postagem, eu vou falar para vocês lá. Está escrito, faça isso, comente e marque a hashtag. Uma vai ser inovações e a outra vai ser acessórios. Mas dá uma lidinha na postagem e compartilhem. Vamos ver quanto que a gente vai conseguir de pontos, beleza? Vou fazer essa experiência. Se tudo der certo, vai ser muito legal e eu vou converter todos os prêmios que eu ganhar para vocês inscritos do canal HuntersClan. Combinado? Espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Outra coisa muito importante que eu não posso deixar de falar para quem joga no PS4. Tem a promoção também lá no Instagram, uma postagem de uma conta mega milionária com tudo comprado, tudo do bom e do melhor. Participe também. Procure a postagem lá, escrito sorteio, para vocês participarem. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que vocês deem like nesse vídeo. Comentem nesse vídeo também. Já marquem as hashtags que eu vou deixar aí para vocês no comentário fixo. Vou deixar umas hashtags para vocês comentarem com essas hashtags. Beleza? E quem sabe a gente vai conseguir a pontuação tanto no YouTube como no Instagram. Vai conseguir mais pontos e mais rapidamente a gente pode chegar, quem sabe, no primeiro prêmio o mais rápido possível. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti